Isso já foi usado contra comunistas, contra nazistas em vários países do mundo. E funciona, gente. Você já pensou em como fazer o seu governador tirano mudar de comportamento, o seu prefeito parar de oprimir a população? Pois neste vídeo eu vou te ensinar a fazer isso. Assista, preste atenção, que lá vem história. O povo brasileiro foi às ruas neste domingo. Encheram as ruas do Rio Grande do Sul até Guabapá. Teve manifestação no Brasil inteiro. Todo mundo se manifestou contra o lockdown, contra as medidas opressivas, porque querem trabalhar em apoio ao governo federal. Excelente. Muito bom. Mas você vê o que aconteceu depois. Acontece que hoje o próprio Dória disse que não vai tirar as medidas ditatoriais. Que ele vai continuar com essa fase roxa, sei lá o que, que ele implantou em São Paulo. Que o governador do Rio Grande do Sul, o Dudu Lactose, o Eduardo Leite, disse que vai manter a fase preta de restrição até o fim de março, até abril. Ele disse que vai manter esse negócio. Ou seja, será que não existe nenhuma outra possibilidade de ação, nada mais que a população brasileira possa fazer para parar, para estancar isso aí e começar a mudar essas situações? Será que nós temos de ficar esperando, sei lá, o Exército fazer alguma coisa, artigo 142, intervenção federal, piriri, blá. Eu acho que o caminho é outro. O caminho é pela ação não violenta. Porque geralmente quando existe repressão, violência e opressão da população, o que todo mundo pensa? Que só existem duas maneiras de você reagir a isso. Ou você então não fazer nada, ou então você ir para a luta e pupar, e fisicamente brigar e etc, matar as pessoas. Existe uma outra maneira de fazer as coisas. A terceira via que foi encontrada por este intelectual aqui chamado Gene Sharp. Existe a ação não violenta, que por incrível que pareça tem efeitos interessantíssimos e muito eficazes quando feitos corretamente. Porque é importante a gente entender o que o Gene Sharp coloca nesse livro aqui. Aliás, ele está em super promoção na minha livraria. Os links estão todos na descrição se você quiser comprar. Mas o que o Gene Sharp mostra nesse livro são várias coisas. A primeira delas é a natureza do poder. Ou seja, sobre o que o poder se apoia. O que está embaixo sustentando o poder. Qual é a natureza da obediência. Por que esses policiais fazem o que eles fazem contra as pessoas, como fizeram no Ceará, em que o deputado André Fernandes teve que ir lá à frente, como Cristo ali, impedir que a população tomasse gás de pimenta na cara. Por que aqueles policiais estavam cumprindo aquilo? Fechando os negócios. Oprimindo a população, batendo, andando com escudo, pedaço de pau, capacete, arma de borracha contra velhinhas. Por que esses caras obedecem? O Gene Sharp mostra algumas coisas que são as razões para obedecer. E é aqui que nós temos que atacar. Porque, por exemplo, o Agripino, o Dória, só tem autoridade. As coisas só acontecem. Porque quando ele assina um decreto, manda fazer alguma coisa, as pessoas obedecem. Então, vai lá, aquilo passa para o secretário, o secretário passa para o negócio, o negócio é publicado no diário oficial, o delegado de polícia, ou o secretário de segurança dele, de justiça, vai lá, manda cumprir aquilo no Estado, os delegados veem aquilo e cumprem e obedecem. Por que essas pessoas estão obedecendo? Porque o Dória é um cara sozinho, só tem a caneta. Você acha que se ele quisesse impor a força dele, as pessoas iriam obedecer simplesmente por isso? Não, elas obedecem por várias razões. E o Gene Sharp coloca aqui as razões. Pelo menos são os sete. Obedecem por hábito, porque estão acostumados a fazer aquilo. Obedecem por medo de sanção, que geralmente é isso. O cara pode deixar de receber o salário, pode ser suspenso do trabalho. Eles obedecem por uma obrigação moral, porque acham que é certo aquilo. Eles, às vezes, têm um interesse próprio. Vou ganhar alguma coisa com isso. Se fizer isso, foi prometido uma promoção para ele no trabalho. Às vezes, eles obedecem por identificação psicológica. Ele tem o mesmo tipo de psicologia do Dória. Psicologia de quem age como ditador. Às vezes, o policial tem esse tipo de psicologia. Não acredito que seja o caso da maioria deles. Às vezes, eles agem por indiferença. Não estão nem aí, vão fazendo a coisa assim mesmo. Ou simplesmente, tem uma falta de autoconfiança. São pessoas tíbias, fracas, e vão lá, obedecem mesmo assim. Às vezes, é um desses fatores. Às vezes, são vários juntos. O fato é que existem razões para as pessoas obedecerem. E é ali que a gente tem que atacar. Muitas vezes, atacar de modo não violento. Deixo claro aqui, antes que o cabeça de pipoca, o xerife do STF, ia dizer que eu estou pregando a morte das pessoas. Não, existem modos não violentos de você mudar as situações. E atacar sempre no elo mais fraco. Não adianta você tentar ir lá na casa do Dória e tal, que é mais difícil. Deve fazer isso, eu acho. Protestar? Deve. Mas existem os elos mais fracos da corrente de obediência, que dá para mudar a situação. Entendeu? E aqui, o Gene Sharp ensina. Nesse livro, ele apresenta 198 tipos de ações não violentas que você pode fazer. Declarações, petições, como essa, por exemplo, que o Caio Coppola fez pedindo impeachment do Alexandre de Moraes, que já passou aí de 700 mil assinaturas, vai bater um milhão em breve, se já não bateu um milhão, pedindo impeachment. Mas você pode fazer isso através de outros métodos. Contra o seu prefeito, contra o seu governador, contra o delegado de polícia, os policiais. Você pode fazer, ele dá vários tipos de apresentações em grupos, piquetes, eleições até simuladas. Atos públicos simbólicos, vários tipos. Vários tipos. Pressão sobre indivíduos que você pode fazer. Dramas e músicas, procissões, assembleias públicas, retiradas e renúncias, suspensões, boicotes, greves, mil, retiradas do sistema social, ações de consumidores, ações de intermediário na cadeia de consumo, ação dos detentores do recurso financeiro, até ações de governo, que não é o nosso caso. Você pode fazer greve simbólica, você pode fazer greves restritas, de vários setores. Ou seja, ele vai... Apresentando uma série de possibilidades para você agir. Então você que tem o seu grupo de oração, o seu grupo político, o seu grupo da associação do bairro, o grupo de professores, associação disso e daquilo, vocês comprem o livro, não precisa todo mundo comprar, compre cada um um livro desse aqui, estudem este livro e busquem o método mais eficaz para estancar isso aqui. Se o Brasil inteiro começar a agir com base no que o Gene Sharp ensinou neste livro, o link está aqui na descrição, se você quiser adquirir, eu tenho certeza que a gente começa a mudar e trazer a responsabilidade para nós novamente. Não adianta a gente ficar o tempo inteiro cobrando Bolsonaro, cobrando sei lá quem, o Exército, cobrando Flandital, cobrando Ministro da Justiça, cobrando Deus, Tribunal de Aia, ONU, OMS, sei lá o que, para fazer alguma coisa, se a gente não faz. Então, ir ao protesto no domingo é sensacional. Se tiver de novo, nós temos que ir à rua de novo. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos ficar só esperando isso, só tendo protesto? Tem mil outras coisas que você pode fazer que às vezes, que demandam, aliás, menos pessoas e menos organização em termos de número de pessoas do que uma organização de domingo faz. Você pode fazer isso com poucas pessoas no seu bairro. Então, este livro é essencial para vocês, essencial, porque a ação não violenta às vezes surte mais efeito do que você ir para o pau, querer brigar para as pessoas, que eu acho que isso é o último caso que a gente tem que fazer. Então, busquem este livro aqui, busquem comprar o livro do Gene Sharp, entender a natureza do poder, por que as pessoas obedecem, quais são os pontos de pressão que a gente consegue pegar num governante, qual tipo de reação que ele pode ter contra as pessoas, o que é que você pode fazer. Este é um manual para derrubar e mudar a atitude de João Dória, tipos como João Dória, Eduardo Leite, etc. O que eu estou ensinando é uma coisa natural que o ser humano pode fazer. Não tem nada de ilegal aqui, nada de criminoso. São todos os métodos que o ser humano pode fazer como um protesto. Qualquer cidadão pode fazer. Tudo dentro da lei. Então, o protesto, petição e zoeira na internet são métodos, mas existem outros muito mais eficazes. Então, este livro do Gene Sharp é a minha indicação para vocês. Se vocês querem começar a resolver o problema, adquiram o livro, leiam e ajam. Porque quem não reage vai rastejar. Quem não reage vai rastejar. E se nós não assumirmos a responsabilidade, se nós não traçarmos estratégias localmente, nós estamos ferrados. Porque quem não tem estratégia trabalha para quem tem. Quem não pensa, trabalha para quem pensa. Quem não busca planos no futuro vai trabalhar para quem já buscou. Lembrem-se disso. Quem não reage vai rastejar. vocês acham que esses governadores, prefeitos e etc vão parar onde eles estão? Eles não vão parar. Eles não vão parar. Não vão parar. A escalada do poder vai continuar a subir. E não, nós não podemos de maneira alguma ficar contando sempre com instâncias superiores. temos de tomar atitude. Temos de tomar atitude séria. Na sua igreja, no seu grupo de bairro, no seu grupo político, não me interessa. Temos de agir. Então, é um aviso importante. Repasse este vídeo para as pessoas. Para que elas vejam, conheçam este livro que é desconhecido no Brasil. Eu estou chocado com a qualidade do livro. O que eles ensinam, o Gene Sharp ensina aqui. e com o poder e as ações que já foram feitas com base neste método aqui. Isso já foi usado contra comunistas, contra nazistas em vários países do mundo. E funciona, gente. Funciona. Então, vamos assumir a responsabilidade. E verás que um filho teu não foge à luta. Cheque a sua inscrição no canal. Se você não está inscrito, inscreva-se. Se gostou, deixe o seu like. Se não gostou, deixe o seu dislike. Comente aqui embaixo. E marque no sininho para receber as notificações quando eu postar vídeo. Então, é hora da gente começar a mudar as coisas. É hora de começar a mudar. Compre o livro do Gene Sharp, leiam e ajam. Porque quem não reage vai inevitavelmente rastejar. de novo. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.